E aí, senhores e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, pessoal, tô aqui no Minecraft junto com meus amigos! Mano, é o seguinte, pessoal, Minecraft, mas todo mundo pode usar hack, véi! Sim, todo mundo aqui tá de hack, o Braia tá de hack, o Canta de hack, o Gabu tá de hack, olha isso! Meu Deus do céu, vai tá todo mundo de hack aqui! Mano, literalmente, galera, vai ser um vídeo de Minecraft que todo mundo vai usar hack! Pessoal, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se você é novo no meu canal, se inscreve aí, por favor! Sai três vídeos por dia, onze da manhã, uma e meia e sete da noite! E é isso, cara, Minecraft, mas todo mundo pode usar hack! Então, a gente vai ter dez minutos pra se equipar, pegar os itens e tudo mais, pode usar o X-Ray, pode usar o que for! E galera, lembrando, não usem hack, hack é feio, a gente tá usando aqui só pro vídeo mesmo, só pra gente, mano, brincar um com o outro, tanto com os amigos, tanto é que a gente não tá nem em servidor, a gente tá aqui no LALAM mesmo aqui, jogando com a gente mesmo! Então, cara, não usem hack, tá? Isso leva a ban! Então, é isso, bora todo mundo começar a pegar madeira e se equipar, galerinha! Ô, louco, velho, que OP, mano! Tá feio o negócio aí, mano? Ah, eu gostei, mano, vou ter que usar em servidores! Você vai tomar ban? Você vai tomar ban? Tô brincando, usar hack! O Gabu que tem cara de quem vai usar hack, né, Gabu? O Gabu tem cara, o Gabu tem cara! Ô, é a primeira vez do Gabu com hack, né, Gabu? Eu nunca usei hack na minha vida, velho! Eu duvido! Eu usei, eu duvido também! Caraca, mano! Ó, e o pior é que eu gravo vídeo de hack, eu nunca, juro por Deus, pra minha mãe morta, é que eu nunca usei hack em PvP, mano, nunca, nunca, tipo, nunca! Mano, juro por Deus! Eu também não, velho, eu juro que eu nunca usei, velho! Mano, eu só usei sem vídeo, assim, tipo assim, trolando com hack, eu usando hack e tudo mais, só isso, galera, juro por Deus! Eu, eu, eu nunca usei também, velho! Agora, o Khan e o Braga, galera, deixa eu começar o vídeo aqui, não! Eu usei em tal servidor, eu usei em outro! Se puxar a ficha dos caras, filha aí! É, você tá escutando esses caras aí, velho? Os caras que usam hack e tudo que é canto, Deus o livre, isso é feio, mano! Não, deixa, deixa eu contar a história! Caraca, eu uso hack pra lavar a louça! Pra quem mande dos HG, essas paradas, assim, antigas, velho! Ah, aí! É, eu conheci um amigo meu aqui nos Estados Unidos, entendeu? E ele usava hack! Nossa! E ele falou pra mim baixar uma vez, só que aí, que tá, ele não falou pra mim que podia ser banido! Ah, você não acha que não pode ser banido, né? Mano, eu não sabia! Era a primeira, minha segunda vez jogando Minecraft! Meu Deus do céu! Minha segunda vez jogando Minecraft! Que isso, mano? Aí, eu fui, eu fui, eu fui, a primeira vez eu entrei na MCPVP, velho, pra quem é velho! Nossa, MCPVP! Quem lembra da MCPVP, galera? Eu comentei, mano! Eu lembrei! O HGzão era lá, mano! No primeiro dia jogando servidor, Pedro, eu fui banido! Nossa! Porque eu saí voando que nem um... Caraca, e o duro é que, pra você, MCPVP nem era tão lagada, né? Porque ela era só gringo na época, né? Aí, depois que abriu o servidor BR! Bom, vamos que vamos! Já tá fazendo picareta, tudo aqui! Mano, speedmine minera mais rápido? Sim! Sério? A minha história é um pouquinho diferente! Eita! Eu tava no YouTube, aí tinha um vídeo de como ganhar HG fácil! Era o cara baixando o Zune! Mano, esse speedmine... Como que funciona o speedmine? Eu tô mineirando aqui, não tá rápido! Nossa, eu não sei lá! Eu tenho que configurar ele! É, pode ser alguma coisa que eu tenho que configurar, mas tá, não quero aí! Tá, beleza! Aí foi isso, entendeu? Caraca! O cara pesquisa isso, mano! Olha que o cara pesquisa, tá vendo? É, tipo... Não, apareceu no YouTube, nunca disse que eu pesquisei! Meu Deus! Ô, Gabu, como tá as coisas aí, Gabu? É na NEP da MCPVP ainda! Tá gostando, né, Gabu? Tá bem de boa! Gabu tá gostando, velho! Gabu tá gostando! Esse vídeo é o mais fácil! É, mas isso dá hora pra minerar, porque... Mano, tem X-Ray, tem tudo! Então dá pra gente pegar os itens muito fácil, velho! Meu Deus! Galera, lembrando de novo, não usem hack, por favor, mano! É um vídeo de zoeira com os amigos e tudo mais, então... Não levem isso pro coração de vocês! Joga o jogo honesto, velho! Não seja um Braia da vida! Oxe! É, o Braia usa hack, mano! Eu usar hack todo dia, tá usando agora? Ele tá usando agora, mano! Voltei, velho! Joga o jogo assim! Aí, velho! É! Aí, ele tava lá, lá! Só rolando! Ah, que isso! Ó, e lembrando que a gente tem 10 minutos pra se equipar e depois é PVP, tipo... Vai tá valendo ainda se equipar e tudo mais, só que o PVP vai tá contando, então eu fiquei ligado! Se não é trinta! Calma, eu tô tentando procurar aqui algum cantito aqui, mano, pra mim! Calma! Mano, ô, o PVP aqui, ele é bom e não é tão bom, não, esse PVP, é meio estranho! Ele é bom, rapaz! Não, esse... Eu peguei meu primeiro diamante aqui, já! Isso é louco? Esse PVP aqui, ele não é tão... Ele não é tão bom, não, tipo, comparado aos que eu já usei em vídeo pra zoar! Ele já usou! Escutou, cara! Eu já usei em vários vídeos, fi! Galera, quem acompanha o meu canal... Ah, por que não apareceu no chat que eu peguei diamante? Aí! Eu não sei usar essas coisas aqui, velho! Para, Gabo! Não apareceu no chat que eu peguei diamante, cara! Gabo tá metendo... Gabo tá mentindo aí, Braia! Eu tô mentindo! E aí, Gabo? Tá ouvindo, né? O cara tava aqui no uso dessas coisas, Braia! Mano, eu nunca usei! Eu tô muito brisando aqui! Como é que usa? Caraca, velho! Mano, tem ouro aqui onde eu tô, velho! Já achei ouro, mano! Que isso? Mano, eu tô com seis diamantes! Seis?! Aham! Que isso! Eu não tô nem com ferro, velho! Você percebe, né? Todo o AC, todo o que a gente usa, é sempre ele primeiro! Ele é o mais safado aqui pra roubar, viu? Eu não tô roubando! Tá na cara que você tá roubando, Braia! Mano, eu tô de hack, velho! Tem x-ray, galera! Meu Deus! Ó, quer que eu ensinei vocês usar hack? É, vai! Fala! Tutorial! Você aperta o botão onde abre tudo! Aperta o botão, entendeu? Aí tá vendo aquele x-ray manager lá? X-ray manager é onde? Isso! Aonde? Tá aí, velho! O meu apareceu aí, velho! Aonde? Aí eu coloquei diamante lá e tá mostrando só os diamantes pra mim! Aonde? Aonde você fez isso? Aqui, manager! Beleza! É, aí você escreve diamante! Aí mostra o diamante! Não, eu selecionei o diamante! Aí eu selecionei... É, mas é isso! Aí agora você aperta o x aí e mostra todos os diamantes! Ui, é verdade! Caraca, que lixo! Ó, já tô com 12 diamantes! Caraca, velho! Que safado! Nossa, que da hora, mano! Que da hora, que da hora, velho! Pode usar isso aqui não, mano! Não pode mesmo, mas olha aí! Olha aí! Caraca, dá pra dar uma loucura aqui, né, mano? Não pode, né? Mas é entretenimento! Não pode, mas é entretenimento! Que ganha, mano! Nossa, mas diamante e mel tá tudo distante de mim! Meu Deus! Eu já tô com 20 diamantes! Que isso, mano? Mano, não aparece diamante nenhum aqui por aqui! Parece, sim! Você seleciona o bloco de Dima lá no menuzão do hack lá, e aí você aperta o x e vai ver todos os diamantes no bloco! Na parede, assim, em vídeo! Entendi! Caraca, mano! Eu ia falar, vou focar o Brian mesmo com o hack! Que isso? Ah, tá! Entendi! Agora foi, agora foi! Agora foi! Agora deu certo! Mano do céu, que bagulho louco, velho! O Brian é profissional já em hack, né, galera? É, Brian, obrigado por ensinar aí, mano! Sei que você usa todos os dias, mas... Sei que deu a estratégia, amigão! Sei que deu a estratégia da win aí, mano! Eu não podia ter falado pra vocês, velho! Eu podia ter ganhado assim que fazia! Nossa, velho! Mas você falhou nessa missão, cara! Ai, mano, já tamo full Dima! Que isso! Os Dimas do meu lado tá muito longe, velho! Tô muito triste! Eu com 28, velho! Já dá pra fazer um full Dima com a espada, velho! Mano, eu tô vendo o Brian, ele tá parecendo um... O Herobrine aqui, o cara tá olhando pra todos os lados ao mesmo tempo! Verdade, galera! Tem o modo retardado aqui do hack, chama retardado mesmo! E tipo assim... É o modo Brian! É o modo Brian, é o modo retardado! Aqui, ó! Esse modo aqui, ó! E a cabeça fica toda louca, ó! Esse modo aqui, retardade! Só que pra gente, a gente não consegue ver! Só a pessoa que tá do lado! Ó! O senhor Pedro cassou Diamonds! Calma! Ah, tá se achando com esse hack aí? Nada, mano! Tô pegando uns hackzinhos aqui, né? Ó! My Diamonds! Nossa, que feio usar hack aí, galera! É, horrível, né, mano? Mas todos os amigos hoje tão usando aqui, né, mano? Só pra gente brincar, né, mano? Só pra brincar, mano! Precisa de 16 diamantes, galera! Já tô com 31! Que isso, mano? Pra que você quer tanto diamante, meu filho? É armadura reserva, sabe? Nossa! Mas a gente joga... Tá jogando HG! Tá achando que é HC lá do Raipel, mano! É, tá achando que... Olha aí, os caras tão pegando time, né, mano? Que isso, mano! Agora eu lembro do OHC de time, o Brano tá achando que é isso, velho? Eu tô com vários zeros de... Aí, Pedro, pode... Pode PVP já, velho? Hmm, PVP daqui a 1 minuto e meio. Olha! É, você foi muito rápido, mano! Interessante, interessante! Ele já tá equipado, viu? Sobrou 5 diamantes, quem quer diamante? Eu não quero seu nada, seu não, filho. Preciso de 10, viu, mano? Preciso de 10 G1, assim. Eu morri, velho. O cara morreu de hack, mano. O cara conseguiu morrer com hack. O Creeper é o almoço mais forte do Minecraft. Ele mata hack. Mata hack. É verdade. Ele mata... Ele mata hack. O Creeper mata hack. Vocês podem ter como... Se for X1 contra mim, vocês podem ter certeza que vocês vão ganhar, mano. Mano, eu tô pegando muito... Tipo assim, os diamantes ficam muito distantes, velho. Caraca! É incrivelmente... Tem uma opção no hack aqui que mostra hoje tá os players, não? Não. Mano, não sei, velho. Tenta procurar aí. Tem não, mano. Tem não, cara. Tem não, tem não. Procura aí, procura aí pra nós ver. Alto não. Não fala isso, Pedro. Não, se ele procurar, ele vai falar pra nós, né, mano? Não, vai ficar pra mim. Ah! Mas é, Pedro. Lembra, é o Brian, Pedro. É americano. Chama-se de lá. Ô, louco, Brian. Tá te zoando aí, mano? Eu falei, você é americano, Brian. Nossa, o primeiro que eu matava era o Kama. Deixar o Gabo por último. Mano, cara... Que hora... Nossa, velho! Que? Ah, você viu, né? Nada, né? Ah, é. Ah, porcaria. Eu tô meio... Wester de diamante, mano. Ó, o PVP vai iniciar daqui 15 segundos, mano. Então, tipo... Quem for lá em cima, tá arriscado a morrer, viu? Quem tá aqui em cima já vai morrer. Se tá aqui em cima já fala, velho. Eu tô aqui em cima, Brian. Ah! Só que pro lado de baixo. Toma. Ah! E aí, mano? Te zoou, te zoou. Calma aí. Fazer uma coisa aqui. Calma aí, galera. Ô, Brian. Você quer ser meu amigo no jogo, mano? Não, mano. Ah, mano. Aí eu não gosto de ser. Calma, Pedro. Eu quero ser seu amigo no jogo. A gente foca ele. Beleza, mano. Por que eu não quero me focar, velho? É, que você mangue usar hack, não é não, né, mano? Eu não mande, não. Eu não mande, não. O cara ensinou a pegar diamante mó rápido aqui, mano. Que isso? Olha isso, velho. Tô de um muito suave, velho. Que isso? Olha, olha. Mano, eu peguei meu primeiro diamante agora. Ah, você tá zoando com a minha cara? Não. Nossa senhora. Gabu versus diamante. Um pro diamante, zero pro Gabu. Calma, vou pegar mais diamantes. Mas, mano, realmente, diamante fica muito longe disso aqui, velho. No Minecraft, caraca. Nossa, velho. Lembra aquela teoria que diamante ficava perto um do outro? Eu acho que é mentira. Não é? Mas não é mentira mesmo, velho. Tá mó longe um do outro. Pera aí. Por isso que eu disse que é mentira, né, Braco? Uuuuh. É de briga. É de briga. É de briga. Chamou pra briga, mano. Ah, não. Fodimos ali, ó. Ih, os caras já estão lá em cima, mano. O MP já tá valendo, mano. O MP já tá valendo. O MP já tá valendo, mas vocês vão já se matar assim fácil. O cara tá com speed no máximo aqui também, né, velho? Sério? Nossa, velho. O cara vazou daqui. O cara voou, velho. Como, querido? Como sentiu você speed aí, cara? Aperta, ó, o bagulho. Não, não ensina não, velho. Se eu ensinar, não vou ensinar. Ah, os caras ficam ensinando, velho. Aí você vai no sprint ali, aí você coloca no máximo ali, ó. Olha, mano! Ah, mano, por que eu não consigo ver ninguém, velho? Cadê o pessoal? Onde? Eu já fugi, amigão. 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 Cadê o sprint, velho? Sprint. Tem ali, ó. Ame sprint. Better sprint. Alto sprint. Não, não. Lá em cima, ó. Lá em cima. Onde? Cadê vocês, galera? Tô pegando diamante, meu filho. Caraca, galera. Até agora, velho. Um diamond. Um diamondzito. Peraí. Ô, Braia. Opa. Cuidado, viu, mano? Opa. Tô indo atrás de onde um cara? De quem? De quem? Quer ver que sou eu. Bora, Gabu. Você vai rodar, mano. Tô indo. Calma ele, Gabu. Ó, tá embaixo de uma caverna. Galera, eu sou eu. Então, sou eu? Eu tô de uma caverna. Ó, tá o buraquinho aqui. Tô perto. Ih, caramba. Eu tô perto. Quem que é esse cara? Eita, galera. É o Gabu. Sou eu, velho. Sou eu, ferrou, mano. Eu tô parado, cara. É o Gabu. O cara tá parado. Eu não tô parado, não, eu acho. Não sei. Eu não tô parado também, não. Ih, Braith. Você tá vendo o Herobrine aí, meu filho? Ó, ele tá te procura aí. Ele tá virando aí. Ó, então sou eu. Pô, vamos ali aqui, velho. Tá, é o seguinte. Quem pulou? Quem pulou? Já tô indo pra cima. Já tô indo pra cima. Eu, velho. Ferrou, sou eu, mano. Já tô pra cima. Já tô aqui em cima. Barra kill. É, vai bater nele, do Braith. Deixa em paz aqui. Não, eu já tô pertinho do Gabu. É o Gabu mesmo lá o nick dele. Já dei barra kill, mano. Tô aqui em cima, meu irmão. É. Vem, mano. Vai morrer. Vai morrer. Calma aí. E aí, Gabu? Ah, o cara entrou em choque. Cara entrou em choque, velho. Vai, Braith. Vamos. Calma, velho. Eu tô chegando. Tem que chegar. Cadê o K? Eu tô fazendo uma espada de Dima. Aí eu tô indo pra cima. Eu preciso dizer que era o PVP. Bora. Vamos, vamos. Pera aí. E aí, cara? Oi. De boa, mano? Tô. E você, mano? Ah, o cara tá subindo. Eu achei uma vila com o ferreiro. Eu já peguei o ferreiro. O que que tinha? Dois espadas de ferro. Nossa. Mano, isso aqui dá... Cadê vocês, amigões? Mano, eu tô procurando o Gabu, mas ele tá se tampando aqui no gravel, velho. Certo. Tô fugindo, sai de perto de mim. Cadê vocês? Tô aqui em cima. Tô chegando aí em cima. Dá barra aqui, pô. Pera aí. Ah, tá bem, então. Calma. Pode dar barra aqui com o Brian me perseguindo? Pode. Pode. Já deu. Boa, eu tô aqui em cima. Gabu, se der barra aqui, ele vai ficar te esperando no spawn, velho. Eu tô aqui com ele. Eu tô lagado. Eu tô lagado. Espera aí. Espera aí. Eu tô lagado. Essa não. Ó o Gabu, o Gabu. Nossa, o Gabu tá full iron, velho. Não, eu não tô full iron, não. Tô mais ou menos. Meu Deus, eu tô muito obrigado. Eu tenho que ativar o hack, galera. Pera aí, mano. Ah, não. Tchau, Gabu. Eu tô muito obrigado, velho. Tchau, Gabu. Pera aí, galera. Mata o Gabu, mata o Gabu, mata o Gabu. Mano, me mata. Mata o Khan, mata o Khan. Mata o Brian, o Brian é hacker. Mano, tá muito lagado. Mano, eu não sei o que tem que ter. Avatar é de hackers. Mata aqui, mano. Eu não tenho nem palavras pra descrever essa batalha. Mano, vamos no chão, todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Tô lagado. Fala de bola. Tô aqui no chão. Vem, vem. Vem, vem. O Brian já era, travou lá. Vem cá, vem cá. Vem, 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 não. Nossa. Nossa, ela se liga. Caraca. Quem tá voando ali, velho? O Gabu. Eu ainda, conta eu aqui não, né? Não, já era. E eliminado. Eu já era. O Gabu. O Gabu. O Gabu morreu? Já. Uhum. Nossa, o Khan. O Khan, mano. Que isso, velho? Que isso aqui, velho? É o Khan voando aqui, velho. Easy. Matou? Ah, tô com pouca vida. Que isso? Pena de metade da minha vida, Easy. Tô com fossa. Vem cá, Pedrinho. Vem cá. Eu tô com pouca vida. Vem cá. Caraca. Cadê o Pedro, velho? Eu tô nem vendo ele. Ah, velho. Para de voar, mano. Falou que era no chão. Ah, agora eu tô com pouca vida, né, mano? Ah, o que que tem? Vem. O que que tem? Ah! Para, Pedro. Cara, corre, velho. Tô com o coração em meio, mano. Pera aí. Para de... Morri! Ah, morri de altura, mano. Usei o hack, bosquei, velho. Vai estar. Morri no combate. Galera, esse foi o vídeo hoje, cara. Usamos hack aqui. Todo mundo tá usando hack pra minerar, pra usar PVP e tudo mais. Mas, mano, foi muito engraçado isso aqui. Deixa o like. Olha o cara me irritando. Meu Deus, o Gabo tá muito OP, velho. Se inscreve no canal. Três vídeos por dia aqui. Onze da manhã, me vê essa semana. Tamo junto. E dá um tchau aí, galerinha. Falou! Tchau! Não usem hack. Falou! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!